Bom dia a todos, quem vos fala é o Padre Álvaro Nortoc da Diocese de Ponta Gross, sou da Paróquia Santana de Castro e hoje vamos passar este momento juntos com o Senhor, pedindo a Ele as graças, ouvindo a Sua Palavra vivenciando esse amor de Deus tão especial na nossa vida. Seja bem-vindo, obrigado pela Tua presença, obrigado por estar conosco neste programa com a Palavra de Deus. Lembrando querido irmão, você que está rezando com o programa Experiência de Deus do Padre Reginaldo Manzotti, confie sempre no Senhor, busque Ele de todo o coração, coloque a sua vida nas mãos de Deus, busque o Senhor, Ele está com você. Queremos então ouvir a Palavra de Deus, buscar essa graça especial, esse amor misericordioso do Senhor. Ele quer nos encontrar, Ele quer fazer morada no nosso coração. Derrame a sua vida nas mãos de Deus. Agradeça, obrigado Jesus, por estarmos aqui na Tua presença, por estarmos aqui neste programa, rezando, neste tempo do Advento, nesta preparação para o Natal. Que o Senhor te abençoe e vamos continuar juntos em oração. Coloque as suas intenções, nós vamos ter a bênção da água. É muito especial esse momento de oração para nós. Obrigado Jesus, por estarmos juntos, por estarmos rezando, por estarmos nos entregando a Ti. Senhor, nos acolha, para podermos acolher a Tua Palavra nesta leitura orante. Vamos silenciar o nosso coração, pedindo a Deus que nos ajude. Envie o Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos acolher o desejo de Deus para a nossa vida. Qual é o sonho de Deus para você? Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Obrigado Senhor, por estarmos reunidos, por termos a Tua presença amorosa na nossa vida. Deus nos abençoe. Deus abençoe você que acompanha este programa com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deste dia, que eu trouxe para você, é uma experiência de oração. Você que está me assistindo agora, com certeza, busca o Senhor e está sempre se entregando para Ele, pedindo ao Senhor, envia a Tua luz, envia o Teu Espírito, para que eu possa entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Talvez essa dificuldade que eu estou vivenciando, talvez essa luta, a minha família, rezando sempre pelas famílias. Estamos no tempo do Natal, no tempo do Advento. Uma preparação para o Natal do Senhor, para a vinda, para a chegada do Menino Jesus. Esse menino tão especial, esse Salvador que Deus enviou para nós. Obrigado Senhor, por Tua presença em nossa vida. Por isso, nesse primeiro bloco, nós vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. Para que nós possamos rezar com o coração mais aberto, com o coração cheio de Deus em nossa vida. Por isso, pegue a Palavra de Deus hoje, pegue a sua Bíblia, e abra em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Vou repetir para você que está em casa. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Mas antes, vamos pedir então essa graça do Espírito de Deus, para podermos compreender a Palavra. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, por continuar em oração conosco, aqui na TV Evangelizar. Você que teve essa experiência de oração, com o Padre Reginaldo Manzotti, na experiência de Deus, continue. Essa vida de oração, é um relacionamento que nós vamos tendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos um amigo, um familiar, alguém que a gente goste muito, nós também temos um relacionamento com ele. Vamos aprofundando, com Deus é a mesma coisa, em especial o Seu Filho Jesus, na graça do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje, desse programa com a Palavra, diz assim para nós. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em Mateus 6, nós temos essa riqueza, chamada oração do Senhor. Por que oração do Senhor, você pode se perguntar? Porque foi Jesus que nos deu. Ele que trouxe para nós. Ele que entregou essa dádiva maravilhosa na nossa vida e que nós podemos, todos os dias, em especial na celebração eucarística, também na liturgia das horas da igreja, rezar. E nós vamos entender então essa palavra, buscar compreendê-la, buscar dizer Senhor, como é rico a oração do Pai Nosso. Como é rica essa oração que Deus nos deu, que Deus entregou para nós. Em plenitude, nós celebramos a Eucaristia. Como ação de graças, como pedidos, como uma graça enorme de Deus que vem ao nosso encontro. E a plenitude da Eucaristia, ela se concretiza na oração do Senhor. Essa oração que nós rezamos como discípulos. Discípulos que conhecem Deus em Jesus. Foi Jesus que apresentou o rosto do Pai para nós. E o Espírito Santo foi colocado no nosso coração, para que nós possamos vivenciar esse amor de Deus. Em Romanos 8, 26 e 27, está escrito lá. O Espírito do Senhor socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos pedir e nem como pedir. Socorre, muitas vezes, as nossas lutas. Antes de nós começarmos essa experiência com a palavra, em especial, vivenciando a nossa oração de hoje. Faça seu pedido de oração aqui para o programa com a palavra. Você vai ligar 041-321-6060. E se no segundo bloco você quiser falar com o Padre Álvaro, você pode ligar 041-321-6078. Por isso, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E vamos compreender um pouco da palavra e desse amor misericordioso de Deus. A misericórdia de Deus vem ao nosso encontro, querido irmão, querida irmã. Tenha coragem, Deus te ama muito, eu sempre gosto de dizer isso. Deus te ama muito e quer você cada vez mais perto dEle. Deus te abençoe nesta segunda-feira. Deus abençoe também o seu Natal que você está preparando nesse tempo do Advento. Ontem tivemos a celebração do domingo da alegria. A alegria do Senhor seja a nossa força. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Dá-nos mais amor ao Teu Evangelho. Dá-nos mais amor a vós. Confiemos inteiramente em vós. Por isso, a palavra de Deus hoje, então, é uma oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Repense como está a sua experiência de oração nesse primeiro momento. A experiência do amor de Deus é muito grande em nossa vida. Por isso, nós devemos nos colocar nessa experiência amorosa. Falar com Deus. Ter um relacionamento com Ele. E aonde em Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. Também temos uma mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, que celebramos agora dia 12 de dezembro. Padroeira da América Latina. Que o Senhor dê força para que possamos sempre buscar a Sua palavra. Repense a sua oração. Quais sentimentos também que vêm no teu coração quando você reza? Quando você está nessa experiência de oração com Jesus? Vêm sentimentos de alegria, de esperança, de amor? Ou sentimentos de tristeza, de vazio, de angústia, de solidão? É bonito nós, como discípulos, missionários de Jesus, buscarmos colocar todos os nossos sentidos para vivenciar a oração. E a palavra de Deus também diz hoje, a oração é um dever do discípulo. Foi Jesus que nos ensinou. Se nós seguimos o Mestre, se nós seguimos Ele, nós devemos buscar essa graça da oração. A graça do Pai Nosso. A graça de vivenciar esse amor misericordioso de Deus. E isso vai gerando em nós também um processo de gratidão. A gratidão por Deus está perto de nós. A gratidão por Deus estar conosco. Nós somos vossos filhos. Olhe por nós. Pai Nosso que estás nos céus. Nós vamos ficar somente com essa primeira parte, agora no primeiro bloco. Pai Nosso que estás nos céus, por quê? Porque Ele ocupa um lugar especial na nossa vida. E o que Deus quer de nós? Eu pergunto para você. Ele quer a nossa salvação. A nossa salvação. E é essa salvação que nós devemos proclamar em todos os lugares. Obrigado Jesus. Por ser esta salvação. Encarnado no seio da Virgem Maria, veio até nós. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com o programa Com a Palavra. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã. Que bom estarmos juntos nessa experiência de oração. A experiência de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Estamos meditando o Evangelho de Mateus 6, do 9 ao 13. Chamado a oração do Senhor. A oração de Jesus que Ele nos ensinou. E é por isso que nós devemos rezar, buscar essa experiência amorosa de Deus pela oração. E também, em especial, pelo Evangelho. Em especial, mais ainda nesse período que nós estamos vivendo do Advento. O Advento do Natal de Jesus. Vamos preparar o nosso coração para que Jesus nasça em nossa vida. E transforme tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos transformar. Ele pode transformar. Por isso, agora nós vamos atender uma ligação de alguém que quer pedir oração. Alô? Caiu essa primeira ligação. Então, ligue para a gente. 041-321-6060. Para pedir oração. Para falar comigo, 041-321-6078. A palavra de Deus vem inundar, então, o nosso coração. E eu gostaria que você, que está me assistindo nesse momento, agradecesse a Deus pelos seus dons. Primeiro lugar, agradeça a Deus pelos dons. Dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Obrigado por tantos dons que eu tenho na minha vida. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou perto de mim. Obrigado pelos meus familiares. Pelo mundo que me rodeia. Pelos meus irmãos e irmãs. Pela minha comunidade de fé. Gostaria de mandar um abraço lá para a paróquia Santana de Castro. Obrigado, Senhor. Por tantas pessoas que o Senhor coloca perto de nós. Para que nós possamos, inundados pelo Teu amor, também poder amar plenamente os nossos irmãos e irmãs. O amor a HP. O amor que não espera nada em troca. Esse é o amor de Jesus por nós. Pai Nosso, acolhe os nossos pedidos. Agradeça, então, pelos dons. Pedir sempre a luz do Espírito Santo em tudo o que vamos fazer. Em tudo o que estamos vivendo. Em tudo o que buscamos realizar. Em nome de Jesus. Coloque nele a sua inteira confiança. Coloque nele o seu amor. Para que Deus transforme tudo aquilo que nós não podemos transformar. Jesus, eu confio em Vós. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós vamos ouvir agora também. Nós estamos chegando na reta final de 2019. E próximo da data mais importante do ano, que é o nascimento do Menino Jesus, dia 25 de dezembro. Por isso que eu quero chamar agora o VT sobre a ação Menino Jesus. Assistamos. 2019 está acabando. Em breve vamos comemorar a data mais importante do ano. O nascimento do Menino Jesus. Agora é hora, mais uma vez, de fazer Jesus renascer nos pensamentos e no coração do maior número de pessoas. Acesse o endereço eletrônico evangelizarepreciso.com.br Clique em Ação do Menino Jesus 2019 e faça sua doação extra. Ação do Menino Jesus 2019. Praticar a caridade é a melhor forma de evangelizar. Nós estamos rezando, em especial por esse Natal maravilhoso que seja na nossa vida, na tua família. Você que está assistindo a TV Evangelizar, o programa Com a Palavra. Nós vamos agora atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, Elvira. Oi, Elvira, bom dia. Deus te abençoe. Amém. Você quer pedir oração, Elvira? Eu quero. Eu tenho glaucoma e eu não posso, não estou podendo usar quase os remédios, porque queima muito minha vista. É muitos anos que eu estou usando e meus olhos não aceitam mais o remédio. Sim, eu virei você. Então eu peço que reze por mim, por meus olhos especialmente. E a minha boca, acho que de tanto usar esses colírios, eu também estou tendo problema da boca. Sim. Até difícil para comer. Vamos rezar por você, Elvira. Você fala de Campo Morão, né? Sim. Campo Morão. Muito bem. Então nós estamos meditando hoje o Pai Nosso. Queremos agradecer você pela audiência. E saiba que o seu nome será colocado aos pés de Jesus. Para nós rezarmos por você. Tá. Por todo o tratamento. Deus te abençoe. Um feliz e santo Natal para você e toda a sua família. Amém. Amém. Deus te abençoe. Agradecemos a ligação da Elvira. Deus te abençoe, Elvira. Confie no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos ensina a rezar. Ele nos ensina a nos colocar na sua presença. Nós, como discípulos de Jesus, busquemos tenazmente esse amor de Deus. E aí nós vamos enfrentar dificuldades. Mas vamos ter a força de Deus. Entregue ao Senhor. Seja qualquer a dificuldade, é a cruz que você está carregando. Ele tudo pode transformar. E é nele que nós acreditamos. É nele que nós meditamos. E é por isso que agora nós vamos começar já a meditar o Evangelho de hoje. Lembrando que a oração que o Senhor nos ensinou, ela contém sete pedidos. Sete pedidos. Essa experiência do amor do Pai que enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. Esse é o primeiro objetivo que nós devemos entender e buscar. A nossa salvação, ela foi dada em Jesus Cristo. Por isso, através dos pedidos do Pai Nosso, nós elevamos a Deus a nossa vida. Tudo aquilo que buscamos. Tudo aquilo que sonhamos. Para que o amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O primeiro pedido, querido irmão, você que está me acompanhando. Pegue lá sua Bíblia em Mateus 6, versículos 9 ao 13. E ele diz assim, santificado seja o teu nome. Santo é o nome de Deus. Invocar o nome de Deus sobre nós. Pedir a bênção dele todos os dias da nossa vida. Colocar a nossa confiança no Senhor. E dizer, santo é o teu nome. Santo, santo, santo. Obrigado Jesus. Pela tua presença na palavra. Pela tua presença na Eucaristia. Pela tua presença na oração e na vida da comunidade. Nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos dos outros. E é por isso que esse programa também é um programa de intercessão. Para que nós possamos rezar por você que está nos assistindo. Ligue para nós. Ligue para nós. Ligue aqui para o programa. Para a gente poder rezar juntos e vivenciar esse amor de Deus em nosso coração. Santificado seja o teu nome. Santo é o nome de Deus. E é essa santificação que em Jesus foi nos dada e que nós buscamos a cada dia. Que nós lutamos e devemos buscar cada dia a mais. Tirar da nossa vida todos aqueles excessos. Todas aquelas coisas que não nos ajudam. Que não nos ajudam a permanecer com o Senhor. A vivenciar o amor dele em nós. Deus te abençoe. Você que está participando, né? Vivenciando esse programa com a palavra de Deus. Santo é o nome de Deus. Nós estamos num caminho de santidade. Por isso que nós devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que muitas vezes nos aflige. E que por nossas forças nós não conseguimos lidar. O Senhor pode transformar. E aquela fraqueza que muitas vezes eu achava que seria o meu fim. Ela pode se transformar numa grande fortaleza. Por isso perceba, como o Padre disse no início. Quais são os seus dons? Quais são os seus dons? E agradeça ao Pai que está nos céus. Por tantos dons que Ele nos dá. E hoje eu quero agradecer por estarmos aqui rezando com a palavra de Deus. A santidade, ela é uma busca. E é uma busca para todos nós. A santidade, ela foi buscada por tantos santos que nós temos devoção. Que nós confiamos na intercessão deles. Eu gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tenho muita fé. Santo Antônio e vários outros santos que me ajudam a me aproximar mais de Deus. Percebo na luta que eles tiveram, como é a minha luta de fé também. E os santos nos ajudam a perceber como que está a minha caminhada de conversão, de santidade, de fé, de alegria, do Evangelho. Por isso, olhe para os santos e perceba neles como a graça de Deus agiu e ela pode agir em você também. Ela já age, mas pode agir ainda mais. Quanto mais nós vamos abrindo o nosso coração para que Deus possa morar. Por isso, querido irmão, o segundo pedido, venha a nós o vosso reino. Pedimos a Deus que venha o seu reino sobre cada um de nós. Sobre você, sobre a sua família, sobre a sua comunidade de fé. Venha a nós o reino de Deus. Ele já está entre nós. A obra evangelizar, que vai e chega no coração de tantas pessoas pela rádio, pela TV e por tantos meios, é uma maneira perceptível do reino de Deus. A sua comunidade, a sua paróquia, a sua diocese. Venha a nós o vosso reino. Pedimos que o reino de Deus cresça no meio de nós. Pedimos que o reino de Deus apareça no meio de nós. Pedimos que o reino de Deus nos ajude a buscar mais um serviço de justiça, de paz. Que o ser humano cada vez mais possa vivenciar esse amor dele. O amor de Deus derramado em nossos corações. Então, o primeiro pedido. Santo é o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. O segundo, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Para que a minha oração seja fruto desse reino de Deus que já acontece no meio de nós. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus está com você. Busque a oração em todos os momentos da tua vida. E o terceiro pedido, que é um pedido muito especial, como todos os outros. Seja feita a vossa vontade. Perceba que esses pedidos desta oração do Pai Nosso, nesta pequena meditação, ela é algo que nos eleva o nosso coração para Deus. Eleva a nossa vida para o Senhor. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus em nós. A vontade de Deus na nossa vida. Por isso, qual é a principal vontade de Deus para a nossa vida? Pergunta isso para você que está em casa. Qual é a principal vontade de Deus para a nossa vida? É a nossa salvação. Essa é a principal vontade de Deus. Deus enviou o Seu Filho Jesus para que sejamos salvos. E é por isso que nós buscamos esse desejo de Deus para nós. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Voltamos já já com mais programa Com a Palavra. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Novamente estamos buscando a vontade do Senhor, ouvindo a Sua Palavra todos os dias da nossa vida. Todos os dias medite o Evangelho na sua casa, busque essa presença amorosa de Deus que vem na revelação do Seu Filho Jesus na Sagrada Escritura. É um tesouro, um tesouro da nossa fé cristã. Eu tenho um recadinho para você sobre a noite de louvor aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje teremos a última noite da série Cerco de Jericó, Um Caminho para a Vitória. Participe conosco. Deus lhe abençoe. E agora nesses pedidos do Pai Nosso que nós estamos fazendo, nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor e atender mais uma ligação aqui com a gente. Alô, quem fala? Alô? Peço que ligue novamente para a gente. Acabou caindo a ligação. Vamos continuar então a nossa reflexão. Você que está com a sua Bíblia, Bíblia aberta, Mateus 6, do 9 ao 13. Os primeiros três pedidos em relação a Deus. Todos eles são em relação a Deus, mas os outros agora, eles vêm muito na concritura e no nosso dia a dia. E o quarto pedido é o pão nosso de cada dia. Peça o pão de cada dia na tua família, na tua casa, e também para aqueles que não têm esse pão. Por aquelas famílias que não têm como se alimentar, como prover o seu alimento diário. Mas nunca esquecer o pão eucarístico, o pão da eucaristia, o pão que nos alimenta e que nos dá vida na nossa vida. Obrigado, Senhor, por o seu Filho Jesus se fazer alimento para nós. Se fazer alimento em nós. A partir do momento que nós comungamos da palavra e da eucaristia, nós nos tornamos eucaristia, doação na vida das pessoas. Jesus se doou até as últimas consequências, dando a sua vida por nós na cruz. E neste mistério da encarnação que nós estamos vivenciando para este Natal, tempo, né? Esse ciclo do Natal, tempo do Advento e Natal, nós queremos buscar cada vez mais essa presença amorosa e encarnada de Deus em nossa vida. O quinto pedido, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só Deus pode nos ajudar a perdoar, porque Ele nos perdoou. E Ele nos perdoa cada dia, pois somos muito fracos e temos muitas dificuldades, mas Deus nos perdoa. E Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele quer a nossa vida. Não olha para os nossos pecados, mas olha para nós. Olha para você, Filho amado de Deus. Deus te abençoe e busque sempre esse perdão. Quanto mais nós nos sentimos perdoados por Deus, mais nós seremos capazes de perdoar os irmãos, de tirar do nosso coração aquilo que às vezes tanto nos atrapalha, para sermos mais livres, para sermos mais, e buscarmos mais a presença de Deus em nós. mais nós buscaremos o amor do Senhor. E este pedido, então, Ele nos coloca em união com Jesus, em união com o irmão. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, bom dia. Sua bênção, Padre. Bom dia. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Você quer fazer um pedido de oração? Como você se chama? Perdão? Eu me chamo Kelly e falo aqui de Tijuca do Sul. Deus abençoe Kelly e todos de Tijuca do Sul. Seja bem-vinda. Amém. Eu quero pedir uma bênção pela minha família. Sim. Agradecer a todos os bênçãos que o Senhor derramou sobre nós este ano. E também fazer um pedido especial, para que o Senhor me direcione naquilo que Ele quer que eu trabalhe na obra dEle, né? Que eu ainda não soube interpretar. Mas eu desejo todo o meu coração a servir ao Senhor. Então, a minha intenção especial é essa. Ótimo, Kelly. Deus te abençoe. Amém. Vou dar uma bênção especial para a Tua família e também para todas as famílias que estão nos assistindo, né? Para esse ano novo que se inicia. E agradecimento por tudo que passamos, né? Nesse 2019. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Kelly, busque sempre pedir na Tua oração a vontade de Deus para a sua vida. Que é o terceiro pedido do Pai Nosso aqui, né? Fazer a vontade de Deus. E você vai descobrir também a Tua vocação. A Tua vocação, talvez você já percebeu na sua vida, mas aquilo que você gosta, que você realiza, né? Em plenitude para Deus e para os irmãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abençoado Natal e um ótimo, um feliz ano novo para você e para toda a sua família. O sexto pedido, nós pedimos ao Pai que não nos deixe sozinhos, à mercê do inimigo da nossa salvação. Este pedido nos coloca em união, então, com Jesus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, o quinto pedido. E o sexto pedido, não nos deixe cair em tentação. A oração nos livra de todos os males, porque a nossa confiança, ela é inteira do Senhor. E o último pedido, o sétimo pedido, livrai-nos do mal. Livrai-nos daquilo, o inimigo da nossa salvação vai querer tirar este presente, este dom de Deus da nossa vida. Livrai-nos do mal. Pedimos a libertação de todo o mal, para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão nos assistindo. Que o Senhor Jesus, que já nos libertou, tem esse poder de nos livrar do mal. De não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal. E também que nós sejamos, querido irmão, querida irmã, luz para as pessoas que estão perto de nós. Através dessa meditação, eu quero agradecer muito a Deus, pela presença dEle na nossa vida. E que esta oração do Pai Nosso que nós ouvimos hoje, seja sempre constante na tua história. Nós vamos chamar agora o VT da noite de louvor. Assista. Participe da última noite do Cerco de Jericó. Dia 16 de dezembro, às 6 da tarde, no Auditório Jesus das Santas Chagas. Pregação, Tainá Azevedo. Louvor e pregação. Querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos meditando esta oração do Senhor. A oração do Pai Nosso. Veja a riqueza que tem essa oração na nossa vida. Por isso vamos fazer o nosso agradecimento agora. Primeiro ouvimos a palavra, depois a meditemos, colocamos a nossa vida dentro do Evangelho, dentro desta oração que Jesus ensina para os seus discípulos. Então Ele ensina para nós. Nós somos discípulos de Jesus, graças a Deus. Que alegria é isso. Levar, e somos chamados a levar essa boa nova a todos os lugares. A todos os lugares. Não tenha vergonha de falar de Deus. De buscar a Deus sobre todas as coisas na sua vida. Deus te abençoe. E é por isso que nós queremos agradecer, Senhor Jesus, pela tua presença em nós. Pela tua presença nas famílias. Nós te louvamos e te bendizemos. Por tudo o que realizais em cada um de seus filhos. Pelo batismo fomos chamados a vivenciar este amor. E estamos na busca, na descoberta de Cristo cada vez mais na nossa vida. Envia-nos o teu Espírito Santo. Para podermos, cada dia a mais, encontrar a tua vontade. Encontrar o teu desejo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós. E seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão de cada dia. Para todos nós. Em especial para aqueles que mais precisam. Dá-nos também o dom da partilha. Dá-nos o dom de viver a Eucaristia plenamente. Viver a Eucaristia plenamente na nossa vida. Depois, nos ajude a perdoar. Como tu perdoastes na cruz, aqueles que o crucificaram. E nos ajude a perdoar também aqueles que nos fizeram o mal. Depois, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos da tentação. Livra-nos daquelas coisas que nos impedem de perceber o novo. Jesus é o novo que vem agora no Natal. Não deixe de perceber a novidade de Deus em você. A novidade do amor em você. E nos livre do mal. Daquilo que nos impede da sua presença em nós. Amém. Eu aceito. Agora vamos abençoar a água. Pegue a sua água, coloque pertinho da televisão, do rádio. E possa receber essa bênção especial para toda a tua casa, para a tua família. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, em vosso Filho Jesus enviastes ao mundo a salvação. Nós os pedimos que abençoeis esta água colocada sobre o altar. E que vossos filhos irão tomar. Lembrando a graça batismal recebida. Deus abençoe esta água, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã. Eu quero me despedir de você, né, neste dia. Agradeço a Deus de todo o coração por essa experiência que tivemos com a palavra. Continuemos agora com a Santa Missa aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Deus abençoe. Amém. Amém.